CONVERSAS COM PEDALADA Ora bem, cá estamos nós nas conversas com PEDALADA Hoje, num horário mais ao fim do dia Com licença, deixei-me cá ver se isto está em condições de eu pesalar Como veem, isto é feito numa bicicleta E que, e que, e que, e que Ah, está difícil Bem, vou chegar isto mais para aqui Isto é tudo feito em direto, como veem Até o acerto das câmeras Está mais certinho agora ou não? Parece-me que sim Bom, vamos lá a isto Eu preciso Ah não, tenho ainda que endireitar aqui Por isto mais duas decas Agora parece-me que está melhor Como dizia eu, eu preciso de pedalar Para bater estas banhas E vou falar, os meus amigos vão vendo aí desse lado Fazem o favor de escutar É por isso que eu estou a fazer assim, cá Normalmente isto é feito de manhã Entre as onze e o meio-dia Mas agora vai passar a ser também Um bocadinho mais à tarde Porque eu às vezes É pá, de manhã está um dia bonito Não apetece-se Não tenho de ser de ir para aqui Venho a esta hora Conversar com os meus amigos Conversa número um Que eu escrevi aí por cima Que é Sexta-feira manifestação Sábado reflexão Domingo votação E é isso que vai acontecer Vamos começar pela sexta-feira Manifestação É uma manifestação online Portanto há um link Que eu irei pôr E que já está por aí Já a ser espalhado Quem o quiser usar E é muito simples É ir ao link Fazer clique no link E entrar Aquilo depois fica claro Com muitas janelinhas E cada um Estará na sua janelinha Alguns irão certamente Inscrever-se Para dizer Alguma coisa Podem falar Como é evidente Não todos ao mesmo tempo Já agora Mas pode-se Para tudo ao mesmo tempo É uma manifestação Só que online Porque assim Podem participar Pessoas De vários sítios Do mundo Estejam onde Estiverem Podem participar Nós temos espectadores Que vão desde A Coreia do Sul Até já nos mandaram Imagens Um abraço Para a Coreia do Sul Para a Bélgica França Inglaterra Estados Unidos Canadá Venezuela Brasil Enfim África Vários países De África E da Europa Então É Alemanha Que eu esqueci No Luxemburgo Suíça Espanha Vejam bem Que até em Portugal Nós temos Espectadores Até na região Salonha É verdade Até na região Salonha Temos espectadores Uma manifestação Porquê Bom Porque já entrou No quarto ano Há três anos Já entrou No quarto ano Que vive na rua O senhor Eu defonso Doente Oncológico À porta Da Câmara De Sintra E muita gente Dirá Opa Infelizmente Há muita gente A viver na rua Sim É verdade E alguns Bem doentes Sim É verdade Mas o senhor Afonso É uma situação Caricata Porque é uma situação Que facilmente Seria resolvida Se os municípios Funcionassem E eu recordo E sei a data Porque foi no dia De aniversário Da Soleil TV Eu recordo Que no dia 1 de abril De 1921 De 2021 Portanto O ano passado No dia 1 de abril De 2021 Nós na Soleil TV Para assinalar O aniversário Conversamos Em direto Com vários Presidentes De Câmara Aqui ao lado Com o Sintra Não Enfim Não é preciso Estar a justificar Porque Ele detesta-nos E o sentimento É mútuo Portanto Não é Ai A culpa é dele Não Não é só dele Ele detesta-nos E nós detestamos E não há que esconder Isso Porque é verdade Mas entrevistámos O Presidente da Câmara De Cascais Doeiras E de Máfora Entrevistámos Presumção a minha Foi uma conversa Uma conversa Com aqueles que Gerem os conselhos Aqui à volta Na minha opinião Gerem E bem Sublinhado Porque Eu ando por lá E vejo Quer dizer Não tenho cooperação Com o Sintra E houve um Foi o do Eiras Que disse Opa Aqui em um Eiras Esse senhor Não teria ficado Na rua Nem uma noite Nem uma noite Bom E só vai há três anos E dirão Não se pode resolver Isto aquilo Que o outro Sim Ok Vamos pensar Que não Vamos pensar Que não se podia Mas o senhor Tenho o direito De ter dois cartazes Ou um cartaz Em dois Às vezes Enfim Roubam-lhe um Fica com o outro Aquelas coisas Roubam Quer dizer Apreendem Porque com tratantes Da polícia municipal Se calhar É mais conveniente Eu não dizer Que roubam Mas pronto Portanto Não disse Disse Apreendem Ele tem dois cartazes No máximo Às vezes Outras vezes Têm dois A explicar Sou doente oncológico Fiquei Sem trabalhar Fui despejado Da casa onde morava E lá explica O que pretende Pretende Habitação Trabalho E dignidade Em nenhum lado Do país Eu tenho Conhecimento Que eu tenha Conhecimento A polícia municipal Serve para tratar Um sem-abrigo Da forma Como é tratado O senhor Alfonso Mas também Nenhum lado Deste país Que eu tenho Conhecimento Nenhum Conselho Tem Um presidente Como o doutor Basil de Horta Felizmente Para todos Os outros Conselhos Porque ele é Seguramente O pior Presidente De câmara Que alguma vez Passou por Sintra E de todos Os autarcas Portugueses É pá Mas o homem Faz isto Faz aqui Pois Para ser autarca É preciso ter Primeiro que tudo Sentimentos humanos O que eu duvido Que ele tenha E depois é preciso ter Vocação de autarca E aí eu não duvido Tenho a certeza Que ele não tem Não tem Não vale a pena Não vale a pena Gastar mais tempo Se quer com ele Não vale a pena Como diria Uma pessoa Que eu conheço bem Mas o que é Que aquele homem Com aquela idade Ainda ali anda a fazer E isto custa-me dizer Eu também tenho 68 anos E portanto Ele tem 78 E acabou agora De ser reeleito Se acabar o mandato Vai acabar Com 82 anos Não é nada Do outro mundo Em 2040 Será normal Chegarmos aos 100 105 Mas que diabo Não vivemos ainda Em 2040 E que diabo Em outras profissões Aos 70 anos Nomeadamente Em profissões Onde as pessoas Com mais idade Deveriam ter mais credibilidade Como por exemplo No jornalismo Mas já lemos Ultimamente Lembro-me do Mário Crespo Henrique Garcia E de outras pessoas Que davam credibilidade Às notícias Porque as notícias Têm que ter credibilidade Se não Caímos todos Naquela Fantuxada Do Correio da Manhã Da CMTV Não é? Daqui dentro de um momento Escuta os escutas Do não sei quanto Engraçado Como é que ninguém Vai preso Porque eu acho Que é ilegal Preso na justiça Na justiça Porque eles não se podem Prender Eles próprios Claro É isso Como é que eles têm acesso A O que ninguém se questionou Um parêntese Na conversa Como é que essa Cambada Tem acesso Às escutas Que são feitas Com ordens De juízes Como é que eles Depois têm acesso Dentro do momento Exclusivo Escutas A Rui Costa Escutas A toda a gente E a malta Aceita aquilo Com maior Nas normalidades Engraçado Nós temos muita culpa Porque aceitamos E até vamos ver Deixa cá ver O que é que o apanharam De escutas Para estar Deixa cá ver Temos culpa E nisto Que se passa em Sintra Também temos culpa Porque não nos indignamos Como força Por a polícia municipal Ser em Sintra Empregue Para fazer O que tem feito Em relação a este senhor Eu soube agora Não sabia Que o senhor Que se chamava Estar à porta Da Procuradoria Geral da República Já não está Porque infelizmente Já não está entre nós Esteve lá 30 anos Para ir Com uns cartazes Que estavam encostados Na própria parede Do edifício Que ninguém o chateou Em Belém Em frente ao Palácio De Belém Que é a sede Da Presidência Da República Está lá um senhor Que veio da Albufeira Ninguém o chateia Em Sintra é isto Porque está lá O seu vazio O Dr. Vazio E depois vai para a televisão Como foi Esta semana Teve muito serviço Na CNN A propósito Chegou-me aí Umas informações Convoi um almocinho Entre ele E o diretor Da CNN No Palacete Que a Câmara Comprou Não sei se é verdade Pode ser só um boato Chegou-me Essa informação Mas Olha Se os outros Põem escutas Que é ilegal Eu vou dizer Aquilo que me mandaram Para mim Tenho ali escrito E não é ilegal Eu revoar Que mandam a mandar Estas coisas Não estou a dizer Que elas são verdadeiras Estou a dizer Que me mandaram Estou a dizer Que houve um almoço Entre ele E o diretor Da CNN Num Monflori Pela Cede Custou 2,8 milhões De euros Aos Sintrenses E que apenas serve Para reuniões Com gente importante E almoçaradas Com gente importante E também me disseram Que o almoçinho Que tinha vindo E mais vindo Seteiais Que é seguramente O hotel mais Caro Da região de Sintra E do país Um dos mais caros Seguramente do país Mas enfim Então As pessoas Depois vai para a televisão Dizer Vocês não sabem Mas Sintra Tem muitas carências Tem pessoas Que vivem apenas Com rendimento De cento e não sei quantos Eurons por mês Per capita E tal Pois se calhar Esse almoço Foi o rendimento Do mês Do mês De uma dessas pessoas Que o senhor Mostrando-se muito preocupado Foi lá para a nova Quadratura do quadrado Ou a circulatura do círculo Como é que aquilo se chama É uma coisa Da outra Que eu disse Foi para lá A dizer A hipocrisia É uma coisa Que sempre ficou mal Às pessoas E portanto Na minha opinião As pessoas hipócritas E cínicas Não merecem O mínimo Respeito Dos outros Quanto mais Isto dói A ver esta gente Dói Mas dói mais É quando estas pessoas Ainda por cima São eleitas Eleitas Pelo povo Isso ainda dói mais Como é que pode haver Gente ainda Tão inocente Ou tão cúmplice Estamos para ver Quem ainda vota Nesta campada Aí é que está o problema Ponto 2 Portanto não esqueçam Sexta-feira Eu no fim vou pôr um videozinho A apelar à manifestação Sexta-feira É só carregar no link Seja em que ponto do mundo estiver E pronto Põe-se lá Na janelinha A marcar Presença Como que dizendo Eu também apoio Que o problema Senhor e o que fosse Seja resolvido E mais E que perante A teinosia Da Polícia Municipal De Sintra É mandar sempre Para chatear Sempre para incomodar Sempre para obtecer Cegamente Aos desejos Do seu presidente Que em nome Da decência Na Polícia Municipal O comandante Seja afastado Porque é daí Que vem a culpa Eu sei E disto Tenho a certeza Do que vou dizer A maioria A enorme maioria Dos agentes Da Polícia Municipal De Sintra Não gostam De ir fazer Estas coisas Ao Senhor Ildefonso Vão muito Contrariados Fazer isto E estão desejosos Que nunca Os mandem Fazer isto Ao Senhor Ildefonso Mas quando o comandante Manda Eles têm que ir E eu nem sei Se não estarão Se o Senhor Ildefonso Tantará a ser Quase que Usar como uma cobaia Ora deixa cá Ver se este gajo O Senhor Ildefonso Tu Vai lá Sintra Homem E se eu não for Ou isto é negra Isto não estou a afirmar Estou a dizer Que já me passou Para a cabeça Que isto esteja a ser feito Tenho provas Númeras Que indiquem isso Possivelmente Não estará Mas eu tenho o direito De suspeitar E tenho o direito De dizer que às vezes Parece Não é Mas parece Parece Pronto Parece E não sou só eu E não sou só eu Que me parece isto A mais do Senhor Isto já é As pessoas a falarem Umas com as outras Agora Eu sei E porque alguns Já me o disseram Eu não gosto Nada De ter que fazer aquilo Mas é o emprego deles E eles têm que fazer Se mudar o comando Da Polícia Municipal De Sintra A Polícia Municipal Passa a ser outra Passa a ser Muito Melhor E muito Mais Útil A Polícia Municipal Eu vou repetir Se mudar o comando Da Polícia Municipal De Sintra A Polícia Sendo lá posto Um bom comandante Não é o caso Na minha opinião Do que lá está agora A Polícia Passará a ser Muito melhor E muito mais Útil Aos Sintra E Portanto A manifestação É só É como que um abraço Solidário Ao Senhor Gilfonso Mas também A negação Como quem diz Nós estamos atentos Substituam lá Esse homem Esse senhor Que é agora Comandante Da Polícia Municipal De Sintra A propósito Eu amanhã Às duas da tarde Vou prestar Declarações Para o Tribunal Não sei o que é Não souberam Informar o que é Estou a ir a prestar Declarações E é na GNR É para o Tribunal Mas é na GNR E espero que isto Me seja perguntado Para eu poder Prestar declarações Espero que seja Sobre este assunto E que isto Me seja perguntado Para eu dizer Em declarações Assinadas Exatamente o que Acabei Aqui de dizer E assino em baixo Guilherme Leite 2200802 É o meu cartão De cidadão Portanto Não esqueçam Na sexta-feira Às 19 horas Passem por aqui É dia 28 Passem por aqui Cliquem no link Que vai estar em cima E E ponham-se lá Na manifestação É muito simples É uma manifestação Anomal Quanto dois Meditação É pá Eu palavra de honra Que não sei para que é Que serve o dia De meditação Ainda por cima Alguns já votaram No domingo Portanto Diríamos que esses Já podem falar Porque Não preciso mais Meditar Eu acho que a lei Eleitoral Tem toda que mudar Isto é um disparate Esta lei eleitoral É um disparate Total Os partidos Deviam voltar a fazer Prova de vida Recolherem assinaturas Porque desapareciam logo Coisas como ADNs E trafoliços Do género Que aí andam Que eram outros partidos Feitos por outros Aqueles mudaram o nome Portanto Devia de aparecer Deviam de voltar a fazer Prova de vida Todos Ou seja Recolher as 5 mil Assinaturas Novamente E depois Deixarem-se lá De círculos Um partido pode ter 7 ou 8% De votos E em nenhum círculo Ter os votos Suficientes Para eleger Nenhum deputado E portanto O que é que acontece Acontece que nesses círculos Por exemplo Évora Só há 3 deputados Os que votam Nos outros partidos Que não sejam Aqueles dois Que sempre estão A eleger São votos Deitados fora Portanto Em Évora Um gajo Pensa e diz Ah, voto neste Ou naquele Os outros Não haja ninguém Nunca elegeram O que é que iam Eleger agora Isso não pode ser Tem que haver Um círculo nacional Somos um país Não andamos Quartejados Em 21 Círculos eleitorais Creio eu Mas há um da Madeira Dos Açores E não sei Confesso Mas acho que é A mesma coisa É Portanto Ponta Delgada Horta E Feial São 3 Nos Açores Mais um na Madeira 4 18 no Continente 22 Exatamente Não pode ser Tem que haver Umas listas nacionais E um partido Que tem 8% de votos Mete 8% de votados Deputados Eu até acho Que pode haver duas câmaras A Câmara Nacional Mas uma Câmara de Regiões Ok Sim senhor Mas não pode ser Esta porcaria Que andamos a ver Que é Uma data de gente Que tem votos E não mete ninguém E depois Outros que metem Toda a gente E depois Esta coisa Que andamos a fazer A lei eleitoral Está mal feita E ao fim De uma data de anos Deve ser alterada Na minha opinião São precisos Dois terços Dos votos Acho que são Arranjam lá Os dois terços Rapidamente Isto não convence Ninguém Esta lei eleitoral Não convence Ninguém E estes partidos Também estão A não convencer Ninguém E mais E façam Por favor De falar Na lei eleitoral Que pode haver Candidatos sem partido Eu não quero estar Na mão de um partido Não quero estar Na mão de nenhum partido Zé Nenhum E tem que haver Candidatos Que não estejam Na mão De absolutamente Nenhum partido Reflexão Então reflitam nesta Nós gostamos Do país Não gostamos Mais do que Do que um clube De futebol Ou não Epá Isto é um disparate Que eu vou dizer Mas reflitam nisto Se as pessoas De vários partidos Se conseguem unir E fazer uma lista Porque o seu clube De futebol Precisa deles Está em perigo E a gente agarra Eleições Para a Béfica E vê Olha este é do PSD Olha este aqui é do PSD Olha o PC Também tem aqui Olha sim senhor Estão lá todos juntos Para salvar o clube Não se conseguem Juntar todos Para salvar o país É porque toda a gente Já percebeu Que Portugal está Cada vez mais A ficar atrás Do resto da Europa E não podemos Continuar com O ordenado mínimo Que é um escândalo E com a geração Mais bem formada De sempre A emigrar Aqui há 60 anos Há 70 anos Com todo o respeito E conheci alguns Com aqueles que emigraram Incluindo Assalto Nós contribuímos Para aumentar A iliteracia Em Paris E em França Porque muita gente Mal sabia ler e escrever Foram aumentar A iliteracia Agora não Agora é a geração Mais bem preparada De sempre Que se vai embora E aumenta A iliteracia E é cá Aqui onde nós estamos Que vergonha Mudem lá A lei eleitoral E juntem-se lá Todos Para salvar isto E para evitar Que apareçam Fantuxadas Pechadas Alegradiças E pantominices Como está a aparecer Com esse André Ventura A culpa de haver um gajo Com o André Ventura É dos outros partidos Dá sempre isto De aparecer a fama Além destes E àqueles que estão a ir Na conversa desse senhor Vão ver a lista das pessoas Que o apoiam E depois vejam Se aquilo são os portugueses De bem Santa Mãezinha Domingo Dia de eleições Vamos lá ver quem ganha Nunca houve eleições Em que as sondagens Estivessem assim Mas eu lembro De umas eleições Já há muitos anos Não me lembro o ano Em que o PS Já cantava A maioria absoluta E aquele que ia ser nomeado Primeiro-ministro Era o doutor Salgado Zanha Desculpem O doutor Almeida Santos Doutor Almeida Santos Pessoa que eu depois Conheci pessoalmente E que era uma pessoa Com sentido de humor As poucas vezes Que me cruzei com ele E que conversámos Durante um minuto Mas tinha sempre Uma palavra De apreço Quando encontrava E que Via aos trabalhos Que eu fazia na televisão Tinha sempre uma palavra De apreço Pessoa muito simpática Mas era ele Que o iriam designar Primeiro-ministro Já estava à festa feia Eu lembro-me de uns cartazes Que até diziam Basta 40 e não sei quantos Porcento Para se ter Maioria absoluta Iam para a maioria absoluta E já se sabia Que era o primeiro-ministro Segundo as sondagens Depois houve eleições E perderam Não é Não tiveram Maioria absoluta É perderam as eleições Portanto Previsões Só depois do jogo Como dizia o outro Como é que era Prognóstico Só depois do jogo E eu diria Nestas eleições Até ao avar dos sextos É vindo E por isso É que eu não consigo Perceber Como é que há um dia De De que? De meditação Ou de reflexão Como é evidente Não vai haver O que vai haver É campanha subterrânea Mal está a telefonar Uns aos outros É pá Não te esqueças Vai haver Mas pronto A gente quer continuar A acreditar Nestas coisas todas A ver Que nada disso É como eles dizem E a ficar calados É melhor não ficarmos É melhor dizermos Mesmo que a lei eleitoral Tem que ser alterada E foram A conversa Com o pedalado De hoje Dia 25 De janeiro Agora vou pôr O videozinho A pá Para a manifestação E até amanhã Se eu não fiquei muito Vamos lá ver Como é que eu fiquei Nas minhas costinhas Mas pronto Vamos ver isso Ai 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 Se você se indigna Com estas imagens Se você observa Ai ai Eu